Esse MacDick especial é pra você da comunicação visual. Estamos aqui hoje na cidade de Mogi das Cruzes, na SJ Comunicação Visual. Estamos aqui com o sócio-proprietário Jackson e nós vamos contar um pouquinho pra vocês da experiência da SJ Comunicação Visual com a Maxine 5020. Nós vamos mostrar nesse MacDick especial pra vocês todas as dúvidas que vocês têm em relação à aplicação da máquina na comunicação visual, tal qual tirar a terceirização de corte que hoje vocês terceirizam e trazer pra dentro da empresa de comunicação visual. O Jackson vai trazer pra gente as principais dúvidas de vocês com relação à pesquisa de Halter CNC, aplicação da máquina no processo da comunicação visual. Jackson, conta um pouquinho pro pessoal como que foi todo esse processo, desde a pesquisa, procura, como que você achou a Maxine 5020? Bom, de início nós estávamos procurando uma empresa que atendia as nossas necessidades, terceirizávamos antigamente o corte e vincávamos na mão. Fizemos algumas varreduras na internet e encontramos algumas empresas. E o que me chamou a atenção pra MacCNC foi que a empresa em si entendeu bastante a nossa necessidade, porque trabalhávamos sim com comunicação visual, só que algumas experiências negativas de outras empresas acabou afastando a gente desse ponto de vista. Por quê? Quando nós procurávamos a máquina específica pra gente, nós tínhamos uma dificuldade porque eles entregavam qualquer máquina que achava que atendia a área da comunicação visual, aumentando o custo. Então a gente ficou assim, não, peraí, vamos procurar outras empresas. Foi onde a gente encontrou a MacCNC que perguntaram qual era a nossa necessidade, enxergamos uma possibilidade de compra, fizemos uma visita, gostamos do atendimento, foi espetacular. A máquina que eles ofereceram pra gente hoje é essa, atende sim o segmento de comunicação visual e também a parte da marcenaria. Foi legal porque teve uma facilidade também de custo, de pagamento e uma das principais coisas que nos chamou a atenção foi esse atendimento que foi voltado 100% para o nosso segmento. O que o Jackson tá querendo trazer pra vocês é que a MacCNC trabalha de uma maneira muito específica e técnica. Nós indicamos os equipamentos de acordo com a necessidade do cliente. Então algumas empresas sim necessitam de alguns itens tecnológicos, de alguns acessórios que aquele segmento, aquela agilidade, aquela demanda de trabalho, ela exige. Nós temos os modelos pra atender esse segmento. Existe todo um mercado de comunicação visual, marcenaria, artesanato, que necessitam de praticidade, robustez, atendimento, enfim. A máquina específica pra aquele tipo de segmento, pra aquele tipo de trabalho. E a SJ, que é uma empresa fantástica de comunicação visual, necessitava de uma máquina robusta, precisa, com uma área de corte que atendesse a necessidade deles. Nós estamos aqui com a MaxSign 5020. O Jackson, a empresa do Jackson, vai trabalhar também com o MDF. Então nós oferecemos pra ele, tecnicamente, uma mesa com 1,850 por 5, que vai atender tanto o segmento de comunicação visual, que a chapa de ACM tem 1,5 por 5 ou 1,22 por 5, quanto a chapa inteira de MDF, que é 1,850 por 2,750. Nós enxergamos essa necessidade, eles, durante aquela consulta técnica, nós batemos ali um papo, pô, eu vou usinar MDF também. Então nós oferecemos, nós temos no nosso catálogo de produto a MaxSign 50Vit, que atende os dois segmentos, e nós oferecemos um equipamento com ele, com uma configuração eletromotora já híbrida, que atende tanto o segmento da comunicação visual, quanto a marcenaria. Se ele precisar usinar um MDF de 18mm, de 15mm, ele consegue trabalhar tranquilamente com essa configuração eletromotora. Nós vamos conversar com o Edilson, que é responsável pela parte da engenharia dos processos que são usinados na Halter-CNC. Ele vai contar um pouco pra gente da otimização de processos, redução do desperdício de material, aplicação propriamente dita da Halter-CNC na SJ Comunicação Visual. Quando a gente ainda não tinha conhecido a empresa Mac, nem tinha começado a pesquisar sobre a CNC Halter, a gente terceirizava os cortes, o vinco do ACM, a gente fazia tudo na tupia. Então, além de a gente precisar se enquadrar no tempo que a empresa tinha que cortar pra gente, pra entregar o trabalho, depois que ele chegava pra gente, a gente ainda tinha o trabalho de fazer o vinco no ACM e também montar o projeto. Após a vinda da CNC, o conhecimento que a gente teve, os cursos que a Mac trouxe pra gente, pra gente poder ter um pontapé inicial, a gente conseguiu otimizar o tempo, ter menos perda de material, fazer as entregas dos projetos no prazo. E além disso, também, a qualidade vem só aumentando após a vinda da Halter-CNC para a empresa. Como o Edilson falou, terceirizávamos o serviço de corte, porém a usinagem não, porque na nossa cidade não tinha esse acessório pra usinar as chapas de ACM. Consequentemente, após a aquisição da máquina, nós começamos a oferecer esse serviço que nós comprávamos pra os terceiros hoje em dia. Então, todos os serviços de corte, usinagem, hoje nós podemos oferecer, fazendo com que a nossa empresa, quando gastava com esse tipo de serviço, hoje pudesse lucrar. Então, se for separar essa parte financeira só da parte de compra e terceirização, nós já conseguimos elevar o nosso faturamento da empresa. E com a implantação da MaxCNC na nossa empresa, sim, a gente conseguiu aumentar o faturamento da nossa empresa. Quer saber mais sobre a aplicação da MaxSign 5020 na sua empresa de comunicação visual? Contate o nosso setor de venda.